Música Papo de Pistão, edição 47935, que eu não sei mais qual edição estamos! Então, estamos aqui agora às três e meia da manhã, né? É, agora, meia da manhã, louco para comer um churrasco, né? E sem o Bruno, nosso amigo Bruno, que está se recuperando de uma tuberculose agora, que ele pegou Covid, depois ele já pegou uma tuberculose, mas ele está melhor, está melhorando. E aí, mas antes de a gente falar do Papo de Pistão, a gente tem que falar dos nossos queridos patrocinadores. Sim, temos um patrocinador, grande amigo, Padovani! Padovani! Padovani, cara, fazer bocal é um negócio, é um treco complicado demais de fazer. Você já tentou fazer isso? Já tentei fazer e me ferrei, assim, de verde e amarelo, e assim, porque tem muita pesquisa, tem muita coisa de testa, não dá certo, faz de novo, e os caras estão nessa onda, cara. E não só bocal, né? O Padovani tem um monte de acessórios, papelote, uma coisa... E é loutier também, né? Faz limpeza e tudo mais. Reformas, né? E nós também temos estrangeiros, temos estrangeiros. Warburton! Warburton, que assim, não precisa dizer, 35 anos de mercado, né? Mais de 35 anos já. E nossos amigos da Pickett, direto do Kentucky. Pickett Breast, grandes bocais, hein? Grande, cara, nos Estados Unidos, bicho, é Yamaha e Pickett. Parece que virou uma febre esse negócio, parece um coronavírus. E qual que vai ser o nosso tema hoje, Felipe? O nosso tema hoje é improvisação. Coisa que a gente nunca falou aqui. Método ensina... Improvisação? É improvisar? Será? Será? Braga, você que é um cara que... Que você é do mercado de improvisação, o que você acha? Conta pra gente, estamos aqui pra te escutar. Não. Pra mim, eu acho que não... Essa é a sua resposta? Eu acho que o método, ele pode te guiar, de certa forma, mas ele não resolve, não vai te fazer improvisar nada. Quando... Mas nem os aversões? Isso que eu ia falar, quais métodos seriam, por exemplo, até, que a gente tem? É, tem vários, cara. Tem vários. Tem método de leak. Sabe, tem um método, mas são vários leaks escritos que os caras fazem. Mas agora, acho que o mais famoso que tem mesmo são os aversões. Mas chama-se de método o aversões? É. O aversões, eu acho que ele serve como apoio, não como um método de estudo, entendeu? Não, mas se você pega um aversões, você tem uns exercícios lá, por exemplo, de 2,5,1, tem vários padrões pra você fazer em 2,5,1 e tal. Então, mas aí é que tá, ele te sugere, eu acho que o método, ele te sugere uma forma de praticar, mas não que você vai usar, meu, esse método é legal pra estudar improvisação, é diferente do estudo técnico, que você tem o caso dos pilares, o Arban, o Clark e o Schillowsberg, que eles são a base pra, a gente sabe que a gente tem que passar por isso. Improvisação, eu já acho que não. Eu acho que ele sugere esses padrões, né? E tem muitos improvisadores que não estudam e não usam padrões também, né? Acho que é uma forma que ele sugere que é essa questão dos padrões. O que eu acho que é o principal dos pilares pra improvisação é repertório, ouvir muito e harmonia, eu acho que... E tirar? Então, ouvir e tirar, eu acho que é a mesma coisa, pra eu pegar um... o Abersolde e pegar um padrão pronto do Abersolde e praticá-la. Cara, eu acho que é mais proveitoso, de repente, eu pegar um solo que eu gosto, do Miles, do Limorgan, do Limorgan, putz, essa frase tá dentro dessa progressão, porque eu não posso pegar esse, essa frase e praticar em todos os pontos. Mas aí precisa saber de harmonia também, né? Exato. Então, por exemplo, esses caras, né? Victor Brown, Limorgan, esses caras tiveram um método. Você é um cara que nunca estudou improvisação, estudou improvisação. Ele quer que improvise bem pra caramba, cara. É verdade, é verdade, sim. Sim, né? Proveia super bem, é. Não, mas é verdade, mas você é completamente intuitivo, né? É, mas, cara, limita isso. Limita demais. Chega uma hora que você fica limitado, né? Você tem um... Imagina que você tem o abecedário inteiro, ou algo maior ainda, e você fica ali sempre dentro do... Não é o... É, exatamente. Você fica ali dentro de um universo, que às vezes você fica meio confortável, que você resolve pra fazer certas coisas, mas de repente pra tocar jazz, que é coisa que eu não toco, talvez eu quebre minha cara lindamente. Eu não sou improvisador, eu não viro em mais ou menos, mas eu já... é uma coisa que eu busco pra caramba, tipo, estudar improvisação, assim, e assim, como talvez muitas pessoas aí estão nos assistindo, pode ter essa coincidência comigo, assim, eu vim de irudito, sempre toquei irudito, e depois eu entendo esse negócio de ir primeiro trompete, que você não precisa improvisar, né? Não precisa, precisa, é bom você saber improvisar, pra swing e tal, e tudo mais, mas não é uma coisa que ninguém me chama pra fazer um solo num show, esse é um ponto aí, isso é verdade isso, é um solo de improvisação. E aí eu procuro, procurei várias coisas, né? Então, eu tive uma aula com o Charlie Porter, muitos anos atrás, antes de ele vir pro festival até, que ele falou disso, tipo, de começar a fazer uma comparação com criança, como a gente aprende a falar, né? Sim. Por exemplo, ah, quando você aprende a falar, tem muito esse negócio de limitação que você falou, Pipes. Por exemplo, você, quando tá começando a falar, você não sabe o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é pronome, você não sabe nada, mas você consegue se comunicar. Consegue. E a improvisação é assim, então, por exemplo, pega uma música, tipo, vai tocando em todos os tons, tira de ouvir, e tal, não sei o que, e fica nessa, até você aprender a falar. É, porque é o vocabulário, né, cara? Aprende o vocabulário é igual, mas beleza, aprendi a falar, aí você começa a avançar um pouco mais das coisas mais, maiores, né? De harmonia e tal, não sei o que, que você começa a ter um repertório, uma biblioteca de coisas maiores. But, uma coisa que eu queria falar, eu li uma entrevista, essa semana passada, eu acho, que um trompetista encontrou o Miles Davis, esse eu não falei pra vocês, hein? Ele encontrou o Miles Davis e ele falou, pô, o Miles, o Miles assistiu o cara tocando, e aí o cara falou assim, o Miles falou pro cara, falou assim, pô, legal, cara, você tá tocando, o cara tava tocando o Sketch of Spain, o disco Sketch of Spain, e o cara falou assim, o Miles falou pra ele, ele falou assim, pô, legal, você tá tocando, imagina que resposta. Mas você tá tocando como eu, você tem que tocar do seu jeito, você tem que tocar do seu jeito. Aí ele falou, ah, não, tá, mas, pô, você é minha referência, tal, não sei o que, aí ele começou a falar, e aí o Miles começou a falar de outros caras, e aí ele usou uma frase muito interessante, ele falou assim, todas as pessoas que eu imitei, na verdade eu fiz um empréstimo dessas frases, e com esse empréstimo eu desenvolvi a minha voz. E ele falou assim, pega um monte de trecho que você gosta, de grandes improvisadores que você gosta, o Miles falou isso, e domina, e tira, e toca, você vai juntando como se fossem palavras, e palavras, e palavras, e daqui a pouco você tá escrevendo um livro, porque você tá com muito repertório. E é como você falou do Charlie Porter. Então, mas assim, mas é diferente, Braga, porque assim, uma coisa o cara fala assim, não, tira as músicas, começa a tocar, e tal, e a outra coisa, são leaks. Você acha que tem relação essas duas coisas? Eu não sei, eu acho que... Tipo, você pegar um de leak e tocar em vários tons, e tal, e a outra de tirar solo, de tocar de um livro. Eu acho que tudo, tipo assim, que você estuda pra improvisação, eu não sei, é a forma que eu penso, eu não tô dizendo que isso é o certo, mas nenhum estudo desse que você tira vai te fazer improvisar. O que te faz improvisar é ir tocar, bicho, é ir pro play. Não, mas você tem que estar preparado, né? Todos esses estudos, eles desenvolvem o quê? O seu reflexo pra improvisação. Você pode tirar todas essas frases e passar pra todos os tons, como eu falei, do 251, de não sei o quê. Se na hora que... Um exemplo de uma progressão, 251. Se na hora do gig, você ficar pensando, putz, aqui nesse 251 eu vou tocar a frase do Lee Morgan. Sim. Cara, você vai perder toda uma conexão de ideia pro solo. É capaz de... Porque você só tem aquele momento. É capaz de você não conseguir tocar essa frase naquele momento. E detalhe, a improvisação é um diálogo e é em grupo, não é só você falando. Às vezes você pode jogar aquela frase, a progressão pode ser aquela, mas ela tá fora do contexto que a banda tá... Às vezes um cara errou a harmonia ali na hora, mano, ele já te ferrou, ele já te quebrou a frase. É, ou o cara faz uma outra tensão do acorde, já que aquela frase que você tá fazendo não vai cair bem e tal. Por isso que eu acho que talvez um método de harmonia seja melhor do que um método de improvisação. Você pega, tem método justamente com um monte de leeks. Ou um monte de frase e não sei o quê. Aí você tira aquele monte de frase, estuda e tá aí na hora. Na hora, cara, por exemplo, eu quase desde criança, assim, de moleque, o jeito que eu estudava improvisação, mas sem saber que era improvisação, sem saber nada. Eu pegava, cara, as músicas que eu gostava, eu dava play e ficava tocando em cima, entendeu? Mas não tocando a frase da música, tocando qualquer coisa em cima, improvisando mesmo, entendeu? Era isso que eu fazia. E aí, por exemplo, eu sacava, não sabia que se a música tava em menor, maior, qual que era a escala. Começava a tocar música, eu pegava e fazia a escala, assim, ah, essa é a escala da música, sem saber que porquê. Então eu sabia que aquilo tudo ia casar, entendeu? Só que aí, por exemplo, notas, tipo, de aproximação, essas coisas, assim, eu não sabia fazer. Então eu ficava só nas notas boas. Eu acho que essa questão do ouvir e tirar as coisas, o que eu acho é que ela ajuda muito nas questões do vocabulário, da linguagem e a onda que você vai fazer. E é importante. E fora que é uma prática auditiva, você tá aguçando o seu reflexo auditivo. É, agora uma coisa que ninguém fala, que eu acho que... Mas é uma outra incógnita, assim, essa coisa de tocar um instrumento harmônico ajuda, cara. Tá pra caralho, velho. Mas o proveta não toca instrumento harmônico. Então, mas às vezes o cara... Nem rugiu. Nem rugiu. Entendeu? E a gente tem que... Não é uma regra, mas talvez se eles tocassem... Porque o seu irmão não toca instrumento harmônico. Toca, toca piano. Ah, mas ele não... Ah, ele toca. Não, toca, tá na mesma coisa. Caralho. Você toca violão bem pra caramba também. E você vai ver, cara, tem muitos improvisadores, talvez, que... Talvez não, tem muitos improvisadores que não sabem muito de harmonia. Mas acho que a questão de... Eu lembro... Você traduziu essa aula ainda com o Justin... Justin Kieser. Kaiser. Kaiser. É o irmão do Ryan Kaiser, da Limpocenter. E eu lembro que ele falou pra tirar os solos e não sei o que. E eu perguntei, eu falei, eu tiro a harmonia também? E ele, não. Fuck the harmony. Tipo, foda-se a harmonia. Fuck the chords. E acabou, bicho. Aí ele falou um negócio interessante. Ele é harmonia, a gente tem que estudar, não pra que você pense nela, mas pra que você aprenda a sentir a harmonia. Sentir o caminho harmonia. Os caras falam muito de ritmo também. Pra você não ler as coisas, tipo... Não, você tá sentindo, aqui você tá lendo ali, você tá, sabe... Ele ainda falou que a hora que você tá olhando ali, tipo, que você tá lendo, Tipo, tem a questão da harmonia. Se você estiver muito preocupado com isso e não estiver interiorizado, isso na hora do play, não na hora de estudar. Você tá procurando a sua música em um papel e a música não tá no papel, a sua música tá em você. Só que o importante de você conhecer a harmonia ou perceber a harmonia é justamente pra que você ache caminhos pra tornar seu solo interessante, entendeu? Você vai ver que cada acorde tem notas, nota-alvo, tem notas que elas fazem a diferença em todo um caminho harmônico, que é importante você citar. Ainda sobre frases, bicho, é muito louco, porque eu... Às vezes eu pego algumas frases, né, pra estudar, pô, essa frase é legal, porque eu passo pra todos os tons, estudo e faço... E todas as vezes que eu tentei aplicar essa frase, nunca deu certo. É que ele primeiro já falou, Ed, às vezes... Assim, na hora do play. Em compensação, às vezes, no meio do solo, quando vai ver, rolou uma frase... Parecida... Com alguma coisa que você tava escutando muito tempo. Que é mais legal ainda. E sem nem pisotocar, né? Tipo, que você chegou naquela nota e você fez a frase, putz, eu não parei, eu não tirei essa frase, mas é o... Então, e por exemplo, você pega esses caras, tipo, Lee Morgan mesmo, Clark Terry, os caras faziam shows que, cara, eu tocava a mesma música há 10 anos, velho. Vocês estavam com essa harmonia da música de trás pra frente, de frente pra trás, até que ponto isso chega a ser improvisação, entendeu? É, porque você já tem uns caminhos, mas você sabia que tem, cara, eu sou um grande fã do Marius, assim, eu conheço muito o repertório dele, assim, eu conheço solos de cabeça. E eu, assim, tem várias músicas de várias gravações que ele tá fazendo basicamente o mesmo solo. Então. Você sabia? O cara começa igual todas as vezes, ou no meio ele faz sempre a mesma frase em todas as gravações, aí ele termina basicamente do mesmo jeito, não são iguais, entendeu? Mas... Cara, é a mesma pessoa que tá tocando, né? É, então... Bicho, é a mesma coisa. E são miles, hein, cara? Mas talvez hoje em dia o Marsalis não faria isso. É a mesma questão do diálogo, a gente... Se a gente vai conversar sobre determinado assunto, a gente não chega com a fala pronta, mas a gente já tem ideias sobre aquele assunto, você já tem ideias formadas que você sabe que você vai falar nesse assunto. E acho que o solo é a mesma coisa, tem momentos ali naquele assunto, né, que é proposto, que você já tem ideias... Meio que preconcebidas já. Preconcebidas e não que você vai ter um solo pronto, mas às vezes você não pensa e ela vem e dali te guia pra outros lugares. Só que eu acho que, assim, o método, que é o caso do assunto, a gente pegar métodos e ficar repetindo frases, leaks e passando pra todos os tons, tipo, isso ajuda o seu reflexo. E ajuda o ouvido também, né? Tipo, de pensar no tom. Numa questão... Talvez dele. Reflexo, percepção. Isso é ótimo. Agora, não vai te dar ideias. Não vai te dar ideias. Até porque na hora, cara, não adianta. Ah, você pode pegar um pedacinho desses glicks, um pedacinho do outro, um pedacinho do outro, faz o Frankenstein e fez uma puta frase legal, assim. É como formar palavras, né? Frases. É, frases. Então, assim, o que eu acho que é legal de fazer... Até porque você vai... Cara, se você colocar num método todas as possibilidades que dá pra você fazer... Bicho, uma tríade lá, tônica, terça e quinta. Se você colocar todas as possibilidades de estudos em cima de uma tríade, você vai fazer um método desse tamanho. Nossa, é. E aí, o que acontece? Você vai colocar nesse método, a pessoa vai ler todos esses estudos. Acho que a primeira coisa que atrapalha o estudo da improvisação é você ficar lendo estudos. Se você vai improvisar... Na hora de improvisar, não tá escrito. São ideias e você tem que colocar no solo. A não ser as cifras, né? Se tiver cifra escrita, por exemplo. Aí é interessante saber harmonia pra caramba, né? Não, mas eu digo quando são estudos de notas escritas. Aí tem aquele estudo de tríade, em dó. Depois ele tá escrito em fá. Depois ele tá escrito em todos os tons. Você vai ler todos eles. Aí fala, putz, isso aqui tá dando resultado. E na hora de tocar, bicho... Não vem, né? Não vem, não vem porque... E não desenvolve o ouvido também, né? Então, assim, eu acho que a questão de você pegar um... Às vezes um... Isso desenvolve bem mais, até pro iniciante. Ele pega uma escala, ele vai estudar a escala maior. Então, bicho, ele pode... Ele estuda a escala maior do jeito que tá no método, lá no Arban, qualquer coisa. Mas depois ele começar a mexer com a rítmica dessa escala. Ele vai... Só de você mexer com a rítmica, você vai ver que o sentido das frases, mesmo com uma escala maior, já são outros. A rítmica ajuda muito a impor o sentido do seu solo. Total. Então, acho que vale mais. Aí você fez isso, aí, putz, agora Fá maior. Aí você vai lá de novo e vai... A mesma coisa. Lê a escala de Fá maior. Não pense, putz, o som da escala, não é esse? Deixa eu fazer em Fá, deixa eu... É, na verdade, a improvisação é um exercício mental, né? Nossa, é muito cerebral. Mental, cerebral e ouvido, né? Ah, acho que ainda tem mais alguma coisa pra dizer, né? Cara, infelizmente, nós somos grandes improvisadores, estão aqui descobridos, conversando sobre o nosso fundo. Mas eu vou chegar em ninguém, cara, calma. É, eu tô falando isso faz uns 10 anos. Mas é aí, gente, eu sou o Otávio Nestares, eu vou parar de falar. Ah, peraí, 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 peraí. Deixa eu falar uma coisinha rapidinha aqui. Ah, é verdade. Estamos com novas estampas aqui do shop.jazztrumpetfestival.com.br Essas camisetas estão na loja, canecas, tudo por um precinho que você pode pagar. Essa acabou de lançar e falam muito sobre o nosso truné. É. Eu sou Felipe Pipeta, Marcos Braga e Otávio Nestares. Até o Papo de Pistão 44.932. Tchau. Tchau.